E aí galera, eu sou o Jaderson e bem-vindo a mais um vídeo Então galera, como vocês puderam ver no vídeo passado, eu tinha falado que tinha me acidentado de moto Daí só que agora já estou começando a andar, mais ou menos, nem tanto assim Cara, pensa num negócio chato, mano, ou ficar o dia inteiro dentro de casa, mano, tá me enlouquecendo, sem mancada, velho Não, e hoje, cara, eu resolvi tirar pra poder tirar a tala, sabe, eu achei a tala o nome Dava se enrolar, tava muito floxa, mano, eu falei pra minha mãe dar uma apertada, enrolar melhor, sabe Mano, ela apertou, apertou demais, agora parece que minha perna não consegue se mover, mano Nossa, eu nem falo nada, velho, se acidentar é a pior coisa, cara, sem mancada, velho Cara, e o pior de tudo, velho, é tomar banho, velho, meu Deus, cara, tomar banho é muito foda, mano Cara, é horrível tomar banho, mano Por causa que você tem que ficar aqui, ó Você tá aqui, né, você joga o pé lá na frente, né, claro Pra não molhar Daí, você faz assim Parece que você tá com medo da água, cara, parece que você tá com medo da água, mano Não, 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 meu Deus do céu, quero logo melhorar E galera, deixa o like e se inscreva no canal e compartilhe pros amigos E ative o sininho de notificação, bora chegar a 800 inscritos pelo menos esse ano, hein Eu sei que vocês conseguem, então me ajuda aí Ah, e também galera, vim falar também uma notícia meio ruim aí Que até eu tô meio decepcionado aí Que, então, a minha moto eu vou ter que devolver ela pra garagem Como eu se acidentei, eu não vou ter condições de pagar ela, entendeu Eu comprei ela parcelada na garagem E, infelizmente, eu vou ter que devolver ela, sabe Mas isso aí não me abalou tanto, assim Logo, logo eu consigo outra aí Só tenho que voltar a trabalhar aí Ficar só esses dias de molho aí que já tá me enchendo o saco Mas daqui uns dias, tomara mesmo, a Deus que eu consiga outra moto aí Que seja até melhor E já vou fazer vídeo de motovlog pro canal também Aí vai ser bom, hein Aí, galera, desculpa por eu ficar mexendo a câmera assim Por causa que eu tô, como vocês sabem, tô com a perna ruim, entendeu Daí eu não consigo ficar me apoiando muito na perna Eu tenho que ficar se mexendo assim, entendeu Vamos falar um pouco de gesso, velho Gesso coça pra caralho, mano Como que coça tanto Eu não garfo pra poder coçar esse negócio Porque Não, fora que eu não consigo dobrar a perna Como é que eu vou coçar lá embaixo, mano Não tem como coçar lá embaixo Cara, meu braço não alcança Olha isso aqui Olha isso aqui Não alcança aqui embaixo Mano, mano Mano, mano Mano, mano Não, e ainda, cara Que Meu carro vai ter que ficar parado De novo Eu tava parado Por causa que eu tava fazendo o motor Agora fica parado Porque eu me acidentei O porta tá chapando, hein, mano Tá tirando o pão Então, galera Eu vou ficando por aqui Só vim dar uma passadinha rapidinha aqui Pra mostrar o que tá acontecendo aqui E espero que tenham gostado Já deixe seu like aqui embaixo Já se inscreva no canal Rumo a 800 inscritos, hein Eu sei que vocês conseguem Vamos lá, galera Me ajudem aí Que eu vou fazer muito mais vídeo pra vocês Beleza Então, galera Valeu Falou E Fui